A Quinta da Plancel começou aqui, onde é que quer que eu e o meu pai Jorge conversássemos. Uma das suas histórias mais caricatas trouxeram-se aqui, foi um incidente de Baco que eu trouxe ao interior de Portugal, onde se apaixonou pelas castas e por esta gente de coração tão quente quanto o tempo. Para saber mais sobre tudo, juntou-se aos locais e juntou-lhes os meios que trouxemos da Alemanha, onde nascemos. Do meu pai readei o gosto pela vinha pelo vinho, por Portugal e pelo Alentejo. É aqui aguemos a dega e plantamos vinha, com o intuito de produzir vinhos que espelhem a nossa filosofia. Acreditamos em plantas selecionadas, tratadas por mãos ternas, a quem o conhecimento científico aperfeiçoa o cuidado. A natureza e a inovação. A manualidade e a tecnologia. O passado e futuro. A tranquilidade sem tumores. Hoje somos tudo isto e ainda mais. Mais de 30 anos da história. Mais 5 camas de produtos espalhadas pelo mundo. Mas sobretudo, somos mais. Somos muito mais como valor de cada um. Tudo começou com uma conversa entre mim e meu pai Jorge. Tanto tempo depois, somos uma equipa para a qual não há palavras. Somos a Quinta da PlanCel.